Olá, amores! Quero dar uma dica pra vocês como fazer fibra de coco. Pra você colocar nas suas orquídeas, olha o tanto que eu tenho aqui. Eu gosto de cortar, pessoal, os cubinhos. Gente, você coloca de molho, tira aquela casca grossa que tem aqui fora, ó. Aí deixa só... Ela sai sozinha praticamente, você só vai puxar, ela vai sair. E você pode tá pegando também, ó, já tá mola. Aí você deixa ela de molho. Eu deixei essa palha aqui de molho num balde com água. Sem desfiar, do jeito que você tira as cascas, né, do coco. Essa daqui já era casca seca, não era do coco verde. Aí deixei ela na água de molho. Deixei umas 36 horas, depois eu tirei a água. Tirei as casquinhas tudinho e rasguei. E deixei no sol pra secar. Assim, pessoal, ela já está pronta pra você usar na planta. Lavei ela bastante, né. Aí depois eu corto, olha, os cubinhos. Eu gosto cortado. Eu não gosto de colocar assim na orquídea inteiro. Por causa que, dependendo do vaso que você vai colocar, os cubinhos ficam melhor, né, pra você colocar. Ou você pode estar rasgando assim também, ó. Aí se você quiser fazer um musgo pra sua orquídea que é bebê ainda, porque as orquídeas que é bebê, pessoal, ela não pode deixar muito seca. Então, esse aqui também dá pra fazer, ó. Você rasga e faz os musguinhos pequenininhos, olha. Aí é só você deixar de molho na água e depois colocar na sua plantinha. Plantar ela, né. Ó. Fica bem... Então, não precisa você estar gastando dinheiro com o musgo. Dá um pouquinho de trabalho que você tem que estar cortando isso aqui. A fibra de coco, gente, aqui, um pacotinho pequeno aqui é 15 reais. Eu acho super caro. O chaxinho de coco, então, o menor aqui é 30 reais. Então, é muito caro, eu não compro. Aí eu coloco esse aqui na samambaia, nas orquídeas, porque aqui é muito quente, então as minhas orquídeas não vai bem só no carvão. E só no carvão também vai indo que elas oxidam, né. Devido aos fertilizantes que a gente coloca. Eu gosto de estar cortando assim. Corta os cubinhos. Então, pessoal, é só isso. Muito obrigada, tá. Beijão a todos. Fiquem com Deus. Tchau.